Aceitar, eu sei quando a pessoa tá falando comigo com ódio E sei quando a pessoa tá Porra, mas você fala Que eu tô na forca ali, ó Vamos queimar essa bruxa aí, porque essa bruxa eu não sei Parece isso, parece que eu ia jogar geleia Que exagero Eu ia rir, tá? Pega essa geleia aí, palhaçada Torta na cara Tem idade com a tua mão torta na cara na TV Corta pro Rodriguinho passando vergonha, meu amor Na... Pro Rodriguinho ir pro BBB 24 ao vivo passar essa vergonha não pode Mas pra mostrar o corpíteo lindo lá, pode Rodriguinho nesse momento segue indignado por ter tomado banho de geleca No meio das fuças ontem da Cunhã e do Davi Tá reclamando pra caramba Falou que nunca passou esse tipo de vergonha em rede nacional Que se chamarem ele pra ir num programa de torta na cara que ele não vai E tudo mais E tá lá na academia até agora reclamando Porém eu tenho provas, meu amor Olha ele aí, né? A vergonha desse senhor Deve de ter esquecido o que ele viveu nos anos 90 E eu me pergunto por que que a gente dava audiência pra isso aí E hoje a gente fala mal da Anitta que bota, entendeu? As partes tudo na televisão pra quem quiser ver Por esse tipo de pensamento de um Rodriguinho Que julga o que tá acontecendo de tomar uma tintada no meio da cara Entendeu? Enquanto ao mesmo tempo ele tava lá de sunguinha rebolando pra família brasileira E a Anitta não pode fazer o que ela quer e tatuar as partes de onde ela quiser O Sincerão de ontem no Big Brother Brasil ao vivo só mostrou a hipocrisia das pessoas Que nos outros é feio, mas ele próprio já fez e isso ele não lembra, né? A verdade é essa Aí ele falou porque a Cunhã olhou com óleo de ódio O Davi também olhou ele com cara feia Mas tomou cinco baldadas O Davi, quatro Cunhã três Isso ele não vê Aí a pessoa tem que ficar calma Sendo esculhambado pela casa toda E quando vai fazer alguma coisa Ainda é colocado ali como errado, né? Já tá no paredão mesmo Saiu um dia antes Não ia ser nada de diferente, né?